Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente começa com esse clima um pouquinho mais ameno, mais fresco, mas com essa paisagem incrível ao entorno das montanhas de Monte Alegre do Sul. E para você que está chegando aqui agora, é novo no canal, já vai clicando aí no se inscrever, deixe seu joinha, curta, comenta, compartilhe esse vídeo, porque aqui você vai conhecer um pouquinho mais de onde nós estamos, conhecer um pouquinho mais de Monte Alegre e conhecer histórias incríveis, que é uma das coisas que nós vamos trazer mais para vocês aqui. E hoje eu vou mostrar um pouquinho mais as belezas aqui de Monte Alegre. Nós vamos fazer aqui uma caminhada pelas estradas rurais, e eu quero levar vocês junto comigo nessa caminhada, mostrando um pouquinho mais. Uma das coisas que eu acho linda aqui, gente, olha esse tempo. Choveu bastante a noite aqui, e uma das partes que eu mais gosto, eu vou mostrar para vocês ali em cima. A gente aqui tem um entorno. Para quem ainda não acompanha os meus conteúdos aqui, aqui nós estamos em Monte Alegre do Sul, interior de São Paulo, ao lado de Serra Negra, Socorro, Amparo. Olha que coisa linda, gente. Ao fundo nós temos a Siriema cantando. E o grande objetivo aqui do canal é se conectar com cada um de vocês que gostam de fato aí da vida no campo, da simplicidade, do sertanejo. Olha isso. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês, que é um dos propósitos da marca aqui, né? Da Mera King. Que é a conexão com a natureza. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha isso, gente. Essa vista incrível que nós temos aqui, ó. Olha as nuvens lá embaixo. Sensacional, né? Então nós vamos passar nessa estrada aqui embaixo, vou mostrar alguns pontos para vocês, que interligam aqui a cidade de Monte Alegre do Sul, que fica aqui embaixo. Para o lado de cima aqui, ó, não vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui nesse meio, onde tem esses boizinhos aqui em cima, passa uma estradinha, onde vai para outro bairro, que corta por estradas rurais e interliga Serra Negra. E olha, gente, que bonito. É um clima mais ameno, mais fresco, mas com as suas belezas. As belezas do interior. E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, no vídeo não fica tão bom, é os boizinhos ali, ó. As vaquinhas. É uma das coisas que eu amo demais aqui, é ver esses boizinhos no pasto aí, ver essa conexão tão linda e maravilhosa com a natureza que nós temos aqui em Monte Alegre do Sul, né? Uma cidade tranquila, pacata, acolhedora, para você que quer descansar, que quer relaxar um pouquinho mais, que quer se conectar com todo esse entorno, Monte Alegre do Sul, é uma cidade onde você vai se sentir parte de tudo isso e vai se conectar. Isso é extremamente importante. Então, fica comigo no vídeo de hoje, que eu vou mostrar um pouquinho mais aqui do entorno e das belezas de Monte Alegre do Sul, para que você aí do outro lado se apaixone também por essa cidade e venha se conectar com a gente e acompanha um pouquinho mais o nosso dia a dia e tudo aquilo que a gente vai trazer aqui no nosso canal para você se conectar. Beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair um vídeo novo. Beleza? Bora para o vídeo de hoje. Eu espero que você se identifique com essas maravilhas de Monte Alegre do Sul. Pessoal, olha que legal. Nós estamos chegando aqui. Eu costumo dizer que é a curva mais bonita do bairro Paial de Teira, que é Monte Alegre. Assim que você sobe, acaba a subida maior aqui. Você tem esse entorno aqui do lado que é maravilhoso. A gente consegue ter toda uma visão aqui praticamente quase 360 graus, né? Tem toda a mata aqui do sítio onde nós estamos. Tem a parte do fundo ali. E olha esse tempo, né? Após a chuva, a neblina baixa, o tempo mais fresco. E esse entorno, onde eu falei para vocês, lá de cima, ó. Olha lá os voizinhos lá em cima. Lá na frente vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor de onde eu estou falando. Ali em cima nós temos aqui, ó, a pousada Recanto dos Beija-Flores, que em breve aí nós vamos trazer um pouquinho mais para vocês. Mostrar um pouquinho mais como que é lá, para que você possa também conhecer um pouquinho mais dos lugares aqui de Monte Alegre, né? Dos entornos. E tudo que você tem para fazer e se conectar com essa cidade incrível. Então aqui a gente vai ter uma descidona, que nem eu falei para vocês. Olha que show de bola, né? Depois essa subidona chegou na curva, você tem todo esse entorno, que é demais, né? Aí, pessoal, nós chegamos na parte de baixo aqui agora. Olha que legal, né? Teve bastante chuva essa noite, mas aqui, ó, nós temos aqui uma nascente, né? Então essa parte aqui fica sempre bem úmida aqui, né? O que eu queria mostrar para vocês, olha lá que legal. Falei para vocês que ia ter uns boizinhos, né? Ali tem um que eu acho lindo, que é o Nelore pintado, que é uma raça, é uma genética, né? Que eles fizeram aqui, olha o outro ali, ó. Que eu acho lindo demais. E isso é a conexão com a natureza, né, pessoal? A gente fica quieto um pouquinho aqui, só deixa a natureza, os elementos falarem por si, né? Os sons da natureza, que é maravilhoso. Olha lá, ó. Tem um bezerrinho ali também, junto com ela. Olha lá. Ai, que legal. Lá em cima tem os outros boizinhos que estão descendo, ó. Olha que legal que ali, pessoal, é aqueles que eu mostrei para vocês lá de cima, eles estão retornando, olha lá. Olha lá. Estão descendo tudo ali, ó. Vai sair do lado de cá, ó. Olha que legal. Então, eles percorrem todo esse pasto aqui, ó. Eles vêm, eles estavam lá na outra ponta, aí eles descem aqui, e de manhãzinha, final de tarde, é maravilhoso isso. Porque aí todos esses bois, ó, eles estão descendo aqui, eles vão lá para o outro lado, às vezes eles passam aqui em cima, fica uma imagem de quadro, né? Parece um porta-retrato. Isso é maravilhoso. Ó, está o boizinho lá, amando. Os bois pararam ali. E eu quero mostrar para vocês um outro pedaço aqui que eu acho incrível, que eu acho que é dar o charme do lugar aqui, né? Todo cuidado, as flores ali. E olha que legal, pessoal. Aqui nós temos uma capelinha, que eu ainda não sei se tem um nome, né? Provavelmente é do pessoal do sítio aqui perto. Eu acho ela linda, olha isso. Comentem aí no vídeo o que vocês acham. Eu acho que em algum momento deve ter alguma missa aqui, né? Não sei se por conta do bairro, né? Olha que bonito. E eu ainda quero vir participar aqui de uma celebração, né? De uma missa aqui, que deve ser bem legal. E acolhe todo o pessoal do entorno e dos bairros próximos aqui, né? Lembrando que nós estamos aqui no bairro Paiol de Telha, tá? E ao lado do bairro dos Godóis. E a gente tem todo esse entorno aqui, ó. Aqui atrás da gente, aqui, ó. É a pousada ali em cima, né? A pousada do recanto dos beija-flores. Eu já vou mostrar um pouquinho pra vocês ali, que é bem legal também. E aqui a gente tem esse caminho. Eu acho muito bonito. E eu já venho mostrar pra vocês ali, a parte de baixo ali, o entorno. Aí, pessoal, aqui, ó. É a encruzilhada, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente segue o bairro Paiol de Telha, o sítio onde nós estamos. Aqui você consegue sair em Serra Negra também, perdão. Então, são uns bairros muito bonitos. Tem uma capelinha de Santa Luzia ali em cima também, que é muito bonito. Bairro dos Godóis. Que é muito legal. E aqui a gente segue pra cidade de Monte Alegre do Sul. A gente vai dar uma apertada no passo aqui, porque tá começando chover de novo. Eu quero mostrar pra vocês aqui embaixo um lugarzinho que também acho muito bonito. Que é o quê? Logo aqui a nossa esquerda, aí do vídeo. A gente tem a entrada da pousada Recanto dos Beija-Flores. Que a gente ainda vai vir aí fazer uma visita. E até comentei com o Gustavo, falei, Fui, Algu, preciso vir aí conhecer. A gente acabou que veio num outro momento aí. Tinha dado uma chuva forte. Então, acabou caindo bastante árvore. A gente não conheceu ela. Pra quem não conhece, quer vir pra Monte Alegre do Sul. Um lugar muito gostoso também. pousada Recanto dos Beija-Flores. Aqui a gente tem o sítio também Paiol de Têle. Olha a casinha antiga. Aqui do lado de cima a gente tem um espaço bem legal também. Tem um lago grande. Ficam os patos aqui. Olha que legal a casinha antiga ali atrás. Um lago grande. Tá voltando a chuva por aqui, ó. Outro dia a gente até gravou um vídeo, pessoal, passando lá em cima. Que sai ali na Pedra de Joel. Tem muitas coisas a serem feitas em Monte Alegre do Sul. As pessoas vêm pra cá e falam, não tem nada pra fazer. Monte Alegre do Sul é uma cidade incrível, acolhedora. E tem muita coisa pra se fazer aqui. Espero que vocês curtam. A gente vai estar tentando fazer sempre o melhor pra vocês aqui. Principalmente pra quem gosta, se identifica e se conecta com a vida no campo, a simplicidade e a natureza. Olha a casinha ali do outro lado. A gente tem todo o caminho aqui. São áreas bem gostosas aqui do entorno de Monte Alegre que eu vou estar tentando trazer sempre pra vocês aqui. Bom dia! Aqui tem uma outra descida, pessoal, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu acho muito legal. Fica comigo aí. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais os entornos de Monte Alegre do Sul. Alguns acessos, né? A gente tem bastante... bastante acesso aqui por estradas rurais, né? Eu costumo dizer que Monte Alegre ela é maioritariamente rural, né? Os entornos dela é o que encanta mais ainda. A cidade em si encanta, mas pra quem não conhece chega ali e fala ah, a cidade é pequenininha, não tem nada pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. E uma das melhores é o seu povo, né? O povo de Monte Alegre do Sul o acolhimento que a gente tem que a gente recebe que eu vejo que é tão importante, né? Pra você se sentir acolhido se sentir próximo isso é maravilhoso. Então aqui a gente tem... Ó, a chuva tá apertando aqui aqui a gente tem um... um caminho, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês que eu acho bem gostoso. Olha que legal! Tem uma descidona aqui que ela fica fechada de bambu e ela forma um caminho muito bacana, né? Então aqui a gente acaba sendo um caminho contemplativo. Olha que legal! Até peço desculpa pra vocês aí se tá tremendo muito o vídeo que a gente tá caminhando aqui, né? Mas olha que legal! Fica um caminho show de bola. E aqui ao lado, ó, a água caindo. É uma das abundâncias de Monte Alegre também que é a água que embaixo forma um riozinho. E esse é um dos lugares que eu queria mostrar pra vocês aqui que eu acho muito bonito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais uma parte ali que é bem legal. É, pessoal, a chuva apertou por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar algumas coisas pra vocês aqui. sempre vai ter muito vídeo bacana aqui no canal e eu vou estar sempre buscando trazer o melhor pra vocês aqui pra que vocês possam estar sempre conectados com a essência, né? Aqui é uma outra curva bem bacana também que a gente consegue ver as montanhas ao fundo, ó. E aqui a gente vai pegar um momento bem bacana. Olha isso! Com a névola baixando ali. Olha isso que legal, pessoal. Névola baixando. A chuva caindo no fundo. E aqui a gente pode ver, pessoal, aqui, ó. Aqui fica a Monte Sul, né? Onde o pessoal tem aqui as vaquinhas que eles tiram leite. Onde é produzido o iogurte, é... queijos, outros derivados também. Olha que legal! Vou até parar um pouquinho aqui, ó. abaixo de uma parte da árvore aqui pra vocês verem. Ó, pra vocês terem uma noção. Tô tudo molhado aqui pra... pra que a gente consiga continuar pelo menos um caminho aqui e conseguir tá mostrando pra vocês aqui o entorno. Mas, peraí, vamos lá. Voltando aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a Monte Sul aqui do lado, né? Tem as vaquinhas que estão todas ali dentro onde eles tiram leite de manhã. E devido a névoa aqui em cima eu não vou conseguir mostrar pra vocês mas aqui em cima mais ou menos nesse meio aqui a gente tem a Pedra do Joel que eu comentei com vocês lá em cima que tem uma trilha um caminho que passa por tudo ali, ó. E sai na Pedra do Joel que é um lugar incrível que você tem toda essa vista na parte de baixo aqui, ó. Né? E olha esses caminhos, gente. Vamos seguir mais um pouco aqui que a chuva deu uma... tá chovendo ainda mas deu uma diminuída. Vê se eu consigo mostrar um trecho aqui pra vocês ainda. Olha essa névoa. esse caminho. E aqui a gente tem a parte da Monto Sul não dá pra ver muito bem ali mas tem as vaquinhas ali atrás, ó. Ó. Não sei se dá pra ver ali. Olha lá. só nesse vãozinho aqui pra ver alguma parte. Aqui na parte de cima que tá o barulho da roçadeira, pessoal. É um aras. Mas eu acho maravilhoso esse lugar aqui, gente. Essas montanhas aqui, ó. se eu não tiver errado, né? As paineiras agora com as temperaturas mudança elas estão começando a surgir. Olha lá. Não sei se dá pra vocês verem aqui no vídeo. Os pontinhos rosa são as paineiras que estão surgindo. Eu acho muito bonito esse clima assim, pessoal. de chuva com a névoa e Monte Alegre tem essa essa beleza, né? Por conta do seu vale. Aí, ó. Aqui a entrada do Aras. Demais. A gente vai até mais um pouco pra frente pra mostrar pra vocês aqui. Aí, pessoal. Essa daqui é uma das das últimas curvas que nós vamos no vídeo de hoje. Tem mais um trechinho aqui. Eu acho que eu acredito em torno de um quilômetro. Menos que isso até chegar a cidade ali já. Então, agora aqui a gente tem um sítio aqui que ele dá o acesso pra Pedra de Joel, né? Que eu comentei com vocês que fica lá em cima. Mas hoje, devido a chuva aí acaba ficando um pouco ruim pra gravar. A gente tem as outras belezas, né? Que fala que esse clima ele encanta mas pra gravar na área externa acaba atrapalhando um pouquinho. Ó. Fazenda Monte Alegre da qual a gente tem aí, ó. Esse caminho ele dá acesso a parte de cima lá da Pedra de Joel e eu vou até a curva aqui pra vocês entendam um pouquinho mais como que é a estrada aqui. E aí a gente tá ao lado também, pessoal, do lado de baixo aqui da pousada da fazenda. Uma pousada é uma das mais antigas aqui de Monte Alegre que tem toda sua história ali mantida aqui, ó. Né? Então logo que passa essa curvinha aqui do lado direito a gente tem a pousada da fazenda que é uma pousada pessoal, incrível pra quem quiser conhecer também é só procurar aí pousada da fazenda então vocês veem que aqui nesse nesse trecho nesse caminho que nós percorremos aqui agora quantas belezas tem e quantos lugares, né de encanto a gente consegue encontrar também né? Tem uma que eu vou mostrar pra vocês que ficam quase em frente o sítio lá também que é a pousada de Pedras Montanhas que em breve a gente vai estar gravando conteúdo lá trazendo aqui pra vocês também pra que vocês possam estar cada vez entendendo conhecendo um pouquinho mais, sabendo tudo que tem o entorno de Monte Alegre as suas belezas e toda a conexão que você pode encontrar vindo pra cá né? Então aqui ao fundo nosso lado direito pousada da fazenda né? Então só nesse trecho que a gente andou aqui uns dois quilômetros e meio né? pra vocês terem uma noção quantas coisas tem né? Pousada da fazenda que eu falei aqui as belezas naturais que falam por si só né? É... pousada recanto dos beija-flores pousada e pedras montanhas lá em cima né? Todas elas com muita natureza em volta a pousada da cachoeira tem a cachoeira no fundo né? O próprio nome já diz tem uma cachoeira muito bacana no fundo depois de uma trilha aqui a gente tem um entorno que é encantador aqui como eu falei pra vocês tem uma trilha né? Qualquer hora a gente vai até fazer aqui que ela sai na pedra de joel lá em cima também então assim são muitos lugares de encanto né? Tem o Aras na parte de cima a Montsu que produz produtos de qualidade né? aqui em Monte Alegre do Sul então tem muita coisa bacana pessoal espero que vocês estejam gostando desse vídeo vai comentando aí pra mim se tá fazendo sentido se tá bacana e você que quer que é da região aqui de Monte Alegre do Sul e quer aparecer aqui no canal quer que a gente vai até você grave um conteúdo bacana contando a sua história pra que mais pessoas se conectem com você com a gente e que a gente consiga sempre tá levando aí a nossa mensagem adiante né? Vai deixando seu comentário se tá fazendo sentido se tá bacana se tá gostando dos meus vídeos é isso que eu sempre quero esse feedback de vocês que eu sempre falo né pessoal é uma troca né? é o conteúdo que eu busco levar o melhor daqui pra aí e o feedback de vocês é muito importante né? e através disso a gente vai conectando esse Brasilzão afora e esse mundo afora beleza? deixa o comentário de vocês aí participa que é muito importante aí pessoal como falei pra vocês a gente tinha a pousada IP das Montanhas aqui na parte de cima ela fica bem ali logo atrás do sítio São Marcos então aqui é a entrada da pousada IP das Montanhas que é um lugar muito gostoso aconchegante também você tem todo esse esse entorno aqui né? de Monte Alegre do Sul eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que vocês tenham se identificado eu vou ficando por aqui hoje pra você que chegou aqui agora e ainda não conhece a Miraking e quer acompanhar um pouquinho mais da nossa linha de produtos bonés, licores tábulos de corte só clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição e nos vemos no próximo vídeo lembre-se sempre não desista alguém pode estar se inspirando em você até a próxima